Eu sou o Lucas e hoje eu vou trazer um vídeo de Dragon City, jogo bem famoso em Angéria, antigamente quando eu não sou. Hoje eu quero mostrar a minha cidade de Dragon City, que eu já tenho Dragon City para jogar. Então, um jogo útil, aqui tem as batalhas, aqui ó. Mais batalhas que eu posso fazer, aqui mais batalhas, tem, é isso aí, vou fazer uma batalha aqui e vou. Não, peraí, peraí, como assim? É só ele que está no nível 8. Não, velho, não é possível, mano. Então, vemos aí que só um dragão meu está no nível 8. Não sei porquê, está no nível 9. Porque 3 é 0. Vamos fazer maçã. Preciso de muita, 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 baçã. Tá. Será que é o meu espaço? Vamos fazer maçã. Vamos fazer maçã. Bosta não dá para ninguém dele. Vamos retirar isso aqui. Música Então galera, meu Dragon City ainda está indo ao normal, então vamos jogar outro jogo. Aqui vocês estão vendo todos os jogos que eu tenho. Vamos jogar este de futebol. Então galera, é isso aí. Eu não sei e não sei como, mas eu quero fazer o seguinte. Tentar ganhar amanhã, fazer mais um vídeo que eu tenho muita coisa para fazer ainda. Tem que ter um trabalho de escola. Então galera, tentar trazer um vídeo da hora pra você e começar o nosso canal. Bom do que antes. O nome está mais sujito porque eu coloquei... Eu nunca conheço o Ferreira de Melo e o Wilson. Só que eu não queria esse nome no meu canal. Eu queria outro tipo de nome. Então, agora com o meu vídeo. Agora com o meu vídeo. Começamos girando. Aqui. Tá, ganhou uma mochila. Abrir. O que que vem, mano? Tem que vir alguma coisa boa. Tá. Pode ser. Bom, bom. Agora vamos para o chute. Que? Olha, você não vai conseguir, né? Nem eu, então... Agora que começa. Não, defendeu. Não, defendeu. Então não vou. Toma o gol, tá. Galera, eu não tô falando que você sentado. Eu tô falando do cara. Então a gente não se entendeu errado. Tá? Galera, eu tomei gol, velho. Aqui, mais um gol. Galera, é sério. Assista o vídeo. Tá muito bom. Tô perdendo. Do que... Não dá pra fazer um jogo com o jogo com o mesmo tempo falando. Fica difícil. Eu acho que eu perdi. Eu acho que eu perdi. Mas... Esse jogo é legal. O que eu vou ter que ver em baixar. Recomendo. E... Tchau! E aí E aí Tchau, tchau.